Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada, que também daqui saúdo. Relativamente à questão da bonificação aos juros, ela abrangerá cerca de 200 mil famílias, estamos a falar de cerca de 20% do total das famílias com crédito bancário, um pouco menos de 20% das famílias com crédito bancário. Segundo as duas propostas concretas que fez sobre a adoção em sede IRS, o alargamento da adoção em sede IRS da despesa com rendas, a resposta é sim, iremos acompanhar uma proposta nesse sentido, e há a pergunta sobre a majoração do apoio à renda em função do aumento das rendas. A resposta é duplamente sim, não só relativamente ao apoio, mas também ao alargamento do limite para que as famílias que já estão com taxas de esforço muito elevadas e que estão com os valores mais altos não fiquem com um apoio menor do que aquele que necessitam. E creio, Sr. Presidente, eu gostava, aproveitando ainda só este tempo, há matérias que depois em sede de especialidade se poderão ver com outro detalhe e com outro diálogo, mas queria já sinalizar que sim, relativamente a estas. Eu queria ainda só aproveitar este breve tempo para ainda responder a duas ou três questões que não respondi aos Srs. Deputados em rondas anteriores. Primeiro ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. O título, a frase que citou no artigo do Expresso, tem que ser citada dentro do contexto. É que a pergunta que me é feita, a pergunta que é feita não é quem é que teve a iniciativa de fazer a diminuição dos impostos, isso foi o Governo coletivamente. A pergunta que é feita é a seguinte, o Sr. Ministro foi pressionado pelo Sr. Primeiro Ministro para fazer um adicional aumento de impostos por causa do ano eleitoral? E a minha resposta foi, fui eu que apresentei a proposta ao Sr. Primeiro Ministro. Para repor a verdade dos factos, do que é que é esse título, é bastante diferente do que aquilo que parece como algo proclamatório do ponto de vista e até um bocadinho fanfarrão deslocado do que é também a minha forma de exposição pública. Diga. O Sr. Deputado, sobre isso, sou o único responsável, não precisa de procurar outros. Ainda sobre matéria fiscal respondeu ao Sr. Deputado Paulo Souza de Chego o seguinte, os portugueses vão pagar menos impostos. Os portugueses vão pagar menos impostos. Os seus deputados não conseguiram ainda conviver com uma realidade que é esta. É possível num país que cresce economicamente e que os salários aumentam, e que os salários aumentam, haver uma diminuição do peso das taxas de imposto que cada um paga e ainda assim a receita fiscal aumentar. É possível acontecer. Basta mais pessoas trabalharem, basta mais pessoas receberem aumentos salariais, que isso obviamente traz mais receita fiscal. Basta mais pessoas comprarem combustível em Portugal, Sr. Deputado Petrinho de Figueiredo, como aconteceu muito durante o ano de 23 e 22 no nosso país. Haver muito mais compra de combustível no nosso país, que obviamente não aumentando o imposto, isso se traduz em mais receita fiscal. E por isso é preciso se extinguir quando se olha para o quadro do que se olha para o outro. Por último, Sr. Presidente, só peço... Terá tempo para responder na segunda ronda, Sr. Ministro. Ah, é? Então pronto. Muito obrigado. A segunda ronda. Obrigado, Sr. Presidente.